O que acontece? Eles estão dividindo, tirando o sarro do senhor, de mim, da gente que paga imposto. Olha a quantidade de dinheiro ali, um massinho daquele resolveu a minha vida. Os caras têm trilhões de massinhos daquele lá. E trilhões de massinhos roubados, que com certeza esses massinhos custaram a vida aí de muita gente. Entendeu? Segurança do, sei lá, do dono do banco, de onde foi feito esse assalto. A gente não tem informações, a gente está mostrando que o civil está bombando. E mostra exatamente aí, entendeu? Olha a caixa de dinheiro. Assaltaram o quê? Uma fortaleza, né? E os vagabundos não mostram o horror, porque eu queria que um vazar, só um vazar. Mas não, eles não mostram, ficam ali, eles querem tirar mesmo o sarro da gente. Mostrar para o senhor, para mim, para a senhora, você que me acompanha, que é tão para nós, entendeu? Eles conseguem fazer isso. Não tem que ter pena severa? Eu peço para o senhor. Por isso que a gente tem que, né, cobrar dos nossos políticos exatamente isso. Penas mais severas para esses bandidos que fazem isso aí, ó. Entendeu? Matam, torturam, sequestram, acabam com a família da gente, em função, né, de ter essa maldita grana na mão, que não é deles, é dos outros.